Aqui é o Sávio Paixão Rubro Negra para o Zap Futebol Clube. E nós vamos falar de Flamengo 3, Palmeiras 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, eu acho que o torcedor rubro-negro está vivendo aquele momento mais relax de sua vida. Mais passarinhos cantando, mais garrafas e latinhas de cerveja sendo abertas com toda tranquilidade. É assim, o que dizer desse jogo de hoje? Que vergonha, nem a vargonha pôde dar jeito ou impedir a vergonha do Palmeiras. O Flamengo jogando em ritmo de treino, o Flamengo tocando a bola, fazendo o que sabe fazer melhor. E o Palmeiras assistindo. Deu pena do Dudu. O Dudu correndo de um lado para o outro, feito um desesperado. E o resto do Palmeiras aparvalhado. Olha, eu acho que o Palmeiras lá deve ter combinado com o Ministério Público de São Paulo, que fez essa palhaçada de impor torcida única, para pelo menos evitar que a sua torcida não fosse achincalhada por torcedores do Flamengo dentro do seu próprio estádio. O que dizer mais? O Flamengo tocou a bola, sabe? O segundo gol foi uma obra-prima. O passe do Rafinha, o toque de bola, o toque do Arrascaeta de primeira para o Gabigol, a sua complementação incisiva, sabe? Qualificada. O Flamengo poderia ter feito 4, 5 a 0 no primeiro tempo. Eu tive pena. E vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um cunhado palmeirense. Eu não falo com ele há várias e várias rodadas. Não porque eu não queira falar com ele, mas é porque o que eu vou falar com ele, sabe? E no segundo tempo continuou desse jeito. Só no final que o Flamengo deu aquela freada, bateu cansaço, tudo, naturalmente, né? E aí o Palmeiras resolveu botar um pouquinho de correria pelo fato do Flamengo ter puxado o freio de mão. Gerson continua usando o termo mais atual como ponto de atenção porque ele não está bem fisicamente, né? Eu não sou médico, não sou fisiologista, mas eu não sei se... Eu tenho sempre que o Flamengo teve 2, 3 anos na Itália jogando pouco, né? Porque ele jogou pouco lá na Itália. Pesaram agora. Com o Everton Ribeiro aconteceu a mesma coisa quando ele voltou lá do mundo árabe. E Diego não jogou nada O Diego foi muito mal É um jogador que realmente Ele Podentrou Não fez nada Se perde Sabe, tudo bem, tá voltando de uma contusão Gravíssima agora, tá sem ritmo Mas assim, eu espero que nessa Pré-temporada que o Flamengo Vai fazer com ou sem Jesus Mais prolongada Como acontece com os times na Europa O Diego Posso entrar no espírito De tocar a bola de primeira De saber pra onde olha Porque todo mundo nesse time Sabe onde tá o outro Menos o Diego O jogador pode jogar mal Mas sabe onde o outro tá E o Diego não tá acontecendo isso E de resto, o Palmeiras Eu acho que O Palmeiras tá me lembrando Para os mais velhos Aquela música ao final Da série Hulk The Lonely Man É isso O Palmeiras é patético Tá agonizante Tá triste Um fim de campeonato Fim de carreira Depressivo Total É David Banner Na estrada Pedindo carona Totalmente deprê É isso galera Deixe o seu comentário E a gente vai se falando Rumo ao Mundial E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.